Carta de um defunto rico, de Lima Barreto, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Meus caros amigos e parentes, cá estou no carneiro N graus 7, da terceira quadra, à direita. Como vocês devem saber, porque me puseram nele. Este cemitério de São João Batista da Lagoa não é dos piores. Para os vivos, é grave e solene, com o seu severo fundo de escuro e padrasto granítico. A escassa verdura verde-negra das montanhas de roda não diminuiu em nada a imponência da antiguidade da rocha dominante nelas. Há certa grandeza melancólica nisto tudo. Mora neste pequeno vale uma tristeza teimosa que nem o sol glorioso espanta. Tenho, apesar do que se possa supor em contrário, uma grande satisfação. Não estou mais preso ao meu corpo. Ele está no aludido buraco, unicamente a fim de que vocês tenham um marco, um sinal palpável para as suas recordações. Mas ando em toda parte. Consegui afinal, como desejava o poeta, elevar-me bem longe dos miasmas mórbidos, purificar-me no ar superior. E bebo, como um puro e divino licor, o fogo claro que enche os límpidos espaços. Não tenho as dificultosas tarefas que, aí, pela superfície da terra, atazanam a inteligência de tanta gente. Não me preocupa, exemplo, saber se devo ir receber o poderoso imperador do Beluxistão com ou sem colarinho. Não consulto autoridades constitucionais para autorizar minha mulher a oferecer ou não lugares do seu automóvel a príncipes herdeiros. Coisa, aliás, que é sempre agradável às senhoras de uma democracia. Não sou obrigado, para obter um título nobeliárquico, de uma problemática monarquia, a andar pelos adelos, catando suspeitos bugigangas, e pedir a literatos das antissalas palacianas que as proclamem raridades de beleza. A fim de encher em salões de casas de bailes e emocionarem os ingênuos com recordações de um passado que não devia ser avivado. Afirmando isto, tenho que dizer as razões. Em primeiro lugar, tais bugigangas não têm, se, em geral, beleza alguma, e, se a tiveram era emprestada pelas almas dos que se serviram delas. Semelhante beleza só pode ser sentida pelos descendentes dos seus primitivos donos. Ponto demais. Elas perdem todo o interesse, todo o seu valor, tudo o que nelas possa haver de emocional, desde que percam a sua utilidade, desde que sejam retiradas dos seus lugares próprios. Há senhoras belas, no seu interior, com os seus móveis e as costuras, mas que não são na rua, nas salas de baile e de teatro. O homem e as suas criações precisam, para refugir, do seu ambiente próprio, penetrado, saturado das dores, dos anseios, das alegrias de sua alma. É com as emanações de sua vitalidade, é com as vibrações misteriosas de sua existência que as coisas se enchem de beleza. É o sumo de sua vida que empresta a beleza as coisas mortais. É a alma do personagem que faz a grandeza do drama. Não são os versos, as metáforas, a linguagem em si, etc, etc. Estando ela ausente, incapacidade do ator, o drama não vale nada. Isso, sinto-me bem contente de não ser obrigado a caçar, nos belchiores e cafundós domésticos, bugigangas, para agradar futuros e problemáticos imperantes. Porque teria que dar a elas a alma, tentativa em projeto que, além de inatingível, é supremamente sacrílego. De resto, para ser completa essa reconstrução do passado ou essa visão dele, não se podia prescindir de certos utensílios de uso secreto e discreto, nem tampouco esquecer determinados instrumentos de tortura e suplício, empregados pelas autoridades e grunzenhores no castigo dos seus escravos. Há, no passado, muitas coisas que devem ser desprezadas e inteiramente eliminadas. Com o correr do tempo, para a felicidade da espécie, há exemplo do que a digestão faz, para do indivíduo, com certas substâncias dos alimentos que ingerimos. Mas, estou na cova e não devo relembrar aos viventes coisas dolorosas. Os mortos não perseguem ninguém e só podem gozar da beatitude e da superexistência àqueles que se purificam pelo arrependimento e destroem na sua alma todo ódio, todo despeito. Todo rancor. Os que não conseguem isso, aí deles, alonguei-me nessas considerações intempestivas, quando a minha atenção era outra. O meu propósito era dizer a vocês que o enterro esteve lindo. Eu posso dizer isto sem vaidade, porque o prazer dele, da sua magnificência, do seu luxo, não é propriamente meu, mas de vocês. E não há mal algum que um vivente tenha um naco de vaidade, mesmo quando é presidente de alguma coisa ou imortal da Academia de Letras. O enterro e demais cerimônias fúnebres não interessam ao defunto. Elas são feitas vivos para vivos. É uma tolice de certos senhores disporem nos seus testamentos como devem ser enterrados. Cada um enterra seu pai como pode. É uma sentença popular, cujo ensinamento deve ser tomado no sentido mais amplo possível, dando aos sobreviventes a responsabilidade total do enterro dos seus parentes e amigos, tanto na forma como no fundo. O meu, feito vocês, foi de truze. O carro estava soberbamente agaloado, os cavalos bem paramentados e empenachados, as riquíssimas coroas, além de ricas, eram lindas. Dado ao globo, daquele casarão que ganhei com auxílio das ordens terceiras, das leis, do câmbio e outras fatalidades econômicas e sociais que fazem pobres a maior parte dos sujeitos e a mim me fizeram rico. Da porta dele até o portão de São João Batista, o meu enterro foi um deslumbramento. Não havia, na rua, quem não perguntasse quem ia ali. Triste destino meu, esse de, nos instantes do meu enterramento, toda uma população de uma vasta cidade querer saber o meu nome dali a minutos, com a última par de terra deitada na minha sepultura, vir a ser esquecido, até pelos meus próprios parentes. Faço esta reflexão somente fazer, porque, desde muito, havia encontrado, no fundo das coisas humanas, um vazio absoluto. Essa convicção me veio com as meditações seguidas que me foram provocadas pelo fato de meu filho Carlos, com quem gastei uma fortuna em mestres, a quem formei, a quem coloquei altamente, não saber nada desta vida, até menos do que eu. Adivinhei isto e fiquei a matutar como que é que ele gozava de tanta consideração fácil e eu apenas merecia uma contrariedade? Eu, que, Carlos, meu filho, se lheres isto, dá o teu ordenado àquele pobre rapaz que te fez as sabatinas tuta e meia, e contenta-te com que herdaste do teu pai com o que tem tua mulher. Se não fizeres, aí de ti, nem o Carlos nem vocês outros, espero, encontrarão nesta última observação matéria para ter queixa de mim. Eu não tenho mais amizade, nem inimizade. Os vivos me merecem unicamente piedade, e o que me deu esta situação deliciosa em que estou, foi ter sido, às vezes, profundamente bom. Então, atualmente, sou sempre. Não seria, portanto, agora que, perto da terra, estou, entretanto, longe dela, que havia de fazer recriminações ao meu filho ou tentar desmoralizá-lo. Minha missão, quando me consentem, é fazer bem e aconselhar o arrependimento. Agradeço a vocês o cuidado que tiveram com o meu enterro, mas, seja-me permitido, caros parentes e amigos, dizer a vocês uma coisa. Tudo estava lindo e rico, mas um cuidado vocês não tiveram. Que vocês não forneceram libres novas aos cocheiros das caleças, sobretudo, ao do coxi, que estava vestido de tal maneira andrajosa que causava dó. Se vocês tiverem que fazer outro enterro, não se esqueçam de vestir bem os pobres cocheiros, com o que o defunto, caso seja como eu, ficará muito satisfeito. O brilho do cortejo será maior e vocês terão prestado uma obra de caridade. Era o que eu tinha a dizer a vocês. Não me despeço, pelo simples motivo de que estou sempre junto de vocês. É tudo isto do José Boaventura da Silva N.B. Residência, segundo a Santa Casa, Cemitério de São João Batista da Lagoa, e segundo a Sabedoria Universal, em toda parte, JBS posso garantir que transladei esta carta para aqui, sem omissão de uma vírgula.